Juliette Alfineta e Vitube se defendem, não sou falsa. A advogada explica por que se afastou da Youtube. Depois de reclamar com Thaís que Juliette se afastou, Vitória e a advogada conversam na dispensa do BBB21. A advogada explica por que se afastou da Youtube. Juliette começa a conversar dizendo que está sentindo um estranhamento na cistern. Eu estou achando que você está estranha comigo, porque quando eu falo com você, parece que você está forçando falar comigo. Vitúbe rebata e afirma que sento o mesmo. E eu estou sentindo a mesma coisa de você. A advogada continua e explica que se afastou para não incomodar a amiga. A cistern lembra da discussão entre Thaís e Juliette. De acordo com a Youtube, ela quis conversar com a advogada, porém a dentista não deixou. E por isso acumulou coisas contra Juliette. Vitúbe afirma que o acúmulo vem desde o líder. Eu acho que foi um acúmulo de coisas desde quando eu ganhei o líder. E eu fico no meio igual um João Bobo. Em seguida, Juliette ressalta que quando tenta falar com a cistern, ela age de forma forçada e parece falsidade. A Youtube se irrita. Falso não, porque não sou falsa. A conversa é interrompida pela ação da Coca-Cola.